Fala traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, vou fazer um vídeo rápido hoje aqui. Hoje não estou muito bem, infelizmente um amigo partiu. Trabalhou comigo durante um tempo na minha loja. Rapaz inteligente demais, esperto demais, ponta firme demais. Depois que ele saiu da minha loja, fui trabalhar com programação, programador de computadores. Excelente pessoa, novo de tudo, 20 e poucos anos, 5 mais ou menos, eu não lembro exatamente a idade dele. Mas enfim, ele nos deixou e é muito triste, não foi de uma forma convencional. É triste realmente. Então vou fazer o vídeo rapidão aqui. Seguinte pessoal, hoje fiz operação com dois robôzinhos, os dois no gráfico de 5 minutos. A versão normal é a 10. Eu fiz uns testes aqui pessoal, deixa eu pegar para vocês verem aqui. Eu coloquei, fiz uma configuração diferente aqui, quer ver? Fiz uma configuração aqui, para testar hoje. Coloquei R$50 de gain e coloquei aqui um loss de R$100 por operação. Utilizando a entrada 2 com filtro pressão R$51. Ativei. E as reentradas aqui, R$1, 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 R$1. E aqui R$10, R$15, 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 R$15. Fiz esse teste aqui, eu já tinha feito alguns testes no replay. E estava legal, resolvi colocar na conta real para testar. E aqui pessoal, deixa eu pegar o outro aqui para vocês. O que eu estou testando agora, uma atualizaçãozinha diferente. Eu salvei aqui com uma atualização 11, é a próxima. Para testar o que? Entradas e saídas com óculos curtos, também com 50 pontos. E também com loss de R$100 por operação. Só que a configuração, quer ver? Vou pegar a configuração dele aqui. A configuração dele aqui pessoal, é um pouquinho diferente. Tanto nos parâmetros, quanto na estratégia. Já vou explicar para vocês. A forma de entrada é a mesma, porém, ele em alguns momentos não entra na operação. É uma atualização que eu fiz para resolver uma situação. Resolver não, melhorar uma situação que eu percebi no gráfico que utiliza o canal Storm. Já vou explicar para vocês. Fiz vários testes com esse aqui. Coloquei R$100 de loss para R$50 de gain. Aqui pessoal, filtro. O filtro eu coloquei aqui. A entrada 3, filtro 1. Ativei o filtro com 51 de pressão. Filtro pressão. E as reentradas, todas com 1 contrato. Só começa 2 contratos lá na reentrada 7. Mas geralmente não chega. Geralmente aqui pessoal, chega até uns 5 contratos. 4 ou 5 contratos. Isso que é legal dessa estratégia. E as reentradas a cada 10 tiques aqui, que são 50 pontos. O resto tudo igual. Lembrando, essa atualizaçãozinha pessoal. Essa atualizaçãozinha, ela é... Provavelmente eu vou disponibilizar para todo mundo. Eu estou fazendo um teste, por isso que eu parei inclusive. Deixa eu mostrar de novo. Eu parei antes. 1 e 10 da tarde. Já tinha dado o objetivo de gain total meu da conta. E hoje não estou muito legal para operar. Eu resolvi finalizar ela antes também. A outra deu gain aí 10 horas da manhã. 10 e pouquinho. E essa aqui foi às 13. 13 e 28 na realidade. 13 e 10 foi a hora que entrou. E aí eu não quis entrar mais. Já estava tudo certo. E eu já não queria ficar no computador. Enfim, são nós curtos, tá pessoal? A maioria das vezes aqui, termina o dia no positivo. Em alguns casos no negativo, só que bem pouco. 70, 100 reais, 150 reais. Todos os testes que eu fiz aí, só teve um dia lá que foi acho que 150 reais. Mas eu estou testando mais para ver se realmente vai valer a pena ou não. Mas uma alteração que eu fiz, pessoal, que eu achei interessante, tá? É que eu acredito que vai ajudar. Agora, a espessura do canal aqui, eu estou utilizando o canal interno aqui do indicador meu Storm, tá? O canal anterior é a base, tá? Esse aqui, deixa eu colocar para vocês verem. Esse canal base aqui, que é o de fora, tá? E esse que eu estou colocando agora é para o robô trabalhar com o canal interno. E aí o que acontece? Ele vai trabalhar da seguinte forma. Quando o candle está encostado nas duas linhas do indicador, ele não faz entradas nenhuma, nenhuma entrada nova, tá? Ele vai apenas ficar nas reentradas normais já, que já tinha nele, tá? Então, aqui ele não faria reentrada. Aqui ele faria reentrada na venda, tá? Faria entrada na venda se o filtro pressão ativasse, tá? Faria na venda por quê? Porque ele só está encostando na linha de baixo e não lá de cima. E aqui não faria entrada nenhuma porque está encostando nos dois, tá? Aqui na venda, aqui não faria nada. Aqui na compra, compra, aqui não faria nada. Aqui venda, 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 tá? Basicamente é assim que funciona. Essa versãozinha que eu estou atualizando, que eu atualizei, estou testando para ver aí se eu vou disponibilizar para vocês ela ou não, tá? A anterior funciona perfeitamente, tá, pessoal? Está ótima, tanto é que eu operei aí com a versão anterior tranquilo, tá? Mas isso aqui é uma atualização que nem eu falo para vocês. Eu sempre venho tentando melhorar a cada dia, tá? Isso é fundamental. Opa, garganta não está legal. Então, isso é fundamental, tá, pessoal? Então, vou ver aí, qualquer coisa eu disponibilizo para todo mundo também, tá? Lembrando que trabalhando dessa forma, na maioria dessas regiões aqui de lateralização, ele não entraria. Não faria entrada aqui, não faria aqui, não faria aqui, não faria aqui. Aqui faria uma venda, tá? Aqui não faria entrada nenhuma, aqui também não, aqui também não, aqui também não. Isso pode ser interessante, tá? Pelos testes meus, parece ser interessante demais, tá, pessoal? Então, se se confirmar, eu disponibilizo para todo mundo, tá? Pessoal, outra novidade aqui que eu quero trazer para vocês, o seguinte. Várias pessoas têm conta em outra corretora e não queriam migrar para a Genial. Que nem eu falei para vocês, eu tenho aqui a parceria com o pessoal. Se vocês quiserem migrar, tem aí o link na descrição. E tem pessoas que não gostariam de mudar, queria continuar na mesma corretora, mas queria participar do sorteio dos robôs. E o que eu fiz? Simplesmente eu vou liberar o sorteio para todo mundo que curtir, comentar e se inscrever no canal, tá? E vai ser sorteado pelos comentários do vídeo da promoção, tá? E esse vídeo vai ficar na descrição aqui para vocês e no primeiro comentário. Aqui na descrição não, no primeiro comentário fixado aqui, tá? Tem um link lá, só clicar no link, curtir, comentar, qualquer coisa, tá, pessoal? Comenta qualquer coisa lá e se inscreve no canal, já estará participando, tá? Lembrando, para participar da promoção agora, não vai precisar necessariamente abrir conta ou migrar aí a assessoria para a Genial. Você pode fazer isso? Pode. Se quiser migrar, migrar, beleza. Mas todos participarão do sorteio, belezinha? Apenas se inscrevendo, comentando aí e clicando aí no gostei, no joinha, belezinha? Pessoal, não vou me alongar muito não, tá? O vídeo meio triste hoje, mas vida que segue. Tamo junto, um grande abraço a todos, até amanhã. Fiquei com Deus, um beijo para todo mundo. Valeu, fui!